Capricha, gaiteiro Capricha, gaiteiro, que o baile vai começar Arrumei uma morena brasileira, dançadeira E ela mexe pra lá, mexe pra cá E ela mexe pra lá, mexe pra cá E ela mexe pra lá, mexe pra cá Clica em mim, cola em mim Pra fazer lê-lê gostoso Clica em mim, cola em mim Pra fazer lê-lê de novo Clica em mim, cola em mim Pra fazer lê-lê gostoso Clica em mim, cola em mim Pra fazer lê-lê de novo Vou te pegar, vou te agarrar Vou dar beijinho sem você Se tu quiser e você quer Eu faço tudo acontecer Vou te pegar, vou te agarrar Vou dar beijinho sem você Se tu quiser e você quer Eu faço tudo acontecer Lê-lê-lê-lê Hoje eu vou pegar você Clica em mim, cola em mim Pra fazer lê-lê gostoso Clica em mim, cola em mim Pra fazer lê-lê de novo Ei, saudade Oh, paixão Pra curar essa doença Deu uma molha que compensa E o remédio é o garrafão Ei, saudade Essa noite eu vou sair Sem destino de chegada Vou procurar até achar Notícias da minha amada Que partiu e me deixou Sem me dar explicação Quero encontrar lá de pressa pra salvar Viu? Ei, saudade Oh, paixão Pra curar essa doença Deu uma molha que compensa E o remédio é o garrafão As cores dão vida ao mundo E os cartuchos da Ecológica Dão vida às suas cores Ecológica Inspire-se É festa, é bebedeira Nós é o bicho na balada Ele farra e furia Nós vara a madrugada Pode abrir a porteira Aqui nós tá de boa Nós tá pouco se lixando Deixa o pau cair Apoia Tô nem aí Tô nem aí Mulherada e cervejada Deixa o barraco cair Tô nem aí Bate o pé Aqui é hoje Tô pegando sua filé Tô nem aí Tô nem aí Mulherada e cervejada Deixa o barraco cair Tô nem aí Bate o pé Aqui é hoje Tô pegando sua filé Convencida Folgada Se acha a rainha da cocada Diz que me tem Hora que quer Que pra mim só existe Ela de mulher Subiu no salto Montou o texto Tá dizendo que me pôs no capresto Sai gritando Que me amarrou Não pense que sou tal mandado Estalo o dedo e eu vou Sai gritando Que me tem na mão O dia escaducou Mas você não fiz gol O meu coração Marvada Se o seu carro tá quebrado E você desesperado O pujante vai te ajudar Acabou a bateria O óleo já venceu Ligue pro pujante 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 Sempre pronto pra te ajudar Pujante Pujante É só você ligar Pujante Auto Peças Avenida Colombo 4358 Zona 7 Telefone 4009-9200 Deixe ela passar Não olha Não mexe Não brinca Porque ela tá querendo Ou é te usar Na noite passada Volou Vou te contar Usou o meu corpinho E seu nome Quês me dar Matheus e Santiago Estavam na balada Curtindo com os amigos Tomando uma gelada E chega essas meninas Que aparecem do nada E eu cheguei Na mais danada Sobrou A mais lascada Pro meu camarada Que tava meio bebo Já não via mais nada Aqui ficou com ele E ele levou pra casa Manhosa Cheia de migué Nariz empinado Se achava tal Olhar de snob Sua pegada É fraca A outra A salsa cheirosa Safada Nada Fazia de um jeito Bem gostoso Ela é muito assanhada Pulsou e abusou E me jogou pra lá Que mulher abusadora Se lá não for entrar Deixa ela passar Ela mexe 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 O bumbum Ela tá doidinha Quer mais Whisky Red Bull Mexe 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 O bumbum No meio da balada Olha e me diz I want you I want you I want you No meio da balada Olha e me diz I want you Quando ela chega Quer meter pro chão Joga o cabelo E vai puxando até o chão Segunda empresa Ela tem um mês Na volta no shopping Gasta cinco mil por mês No final de semana Ela chama as amigas Tem de salto alto E cai de cara na bebida Ela mexe 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 O bumbum Ela tá doidinha Quer mais Whisky Red Bull Mexe 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 O bumbum No meio da balada Olha e me diz I want you Ela mexe 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 O bumbum Ela tá doidinha Quer mais Whisky Red Bull Mexe 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 O bumbum No meio da balada Olha e me diz I want you Um passo Um passo a tempo a toa Que virou paixão Um sentimento louco Não dá pra entender Meus passos encontraram a direção E tudo que eu faço me lembra você A gente não conhece bem o que é o amor Será que coisa séria é outra ilusão Mas de repente sente aquele calor Só em te ver chegando eu pego a sua mão Eu vou chegar pertinho de você Eu vou chegar pertinho de você Eu vou te olhar nos olhos pra dizer Eu te entreguei meu coração Só com você é diferente É a brincadeira mas me rouba a chão Eu vou chegar pertinho de você Eu vou te olhar nos olhos É a brincadeira mas me rouba a chão Um passo a tempo a toa Que virou paixão Um sentimento louco Não dá pra entender Os passos encontraram a direção E tudo que eu faço me lembra você A gente não conhece bem o que é o amor Será que coisa séria é outra ilusão Mas de repente sente aquele calor Só em te ver chegando eu pego a sua mão Eu vou chegar pertinho de você Eu vou chegar pertinho de você Eu vou te olhar nos olhos pra dizer Eu te entreguei meu coração Só com você é diferente É a brincadeira mas me rouba a chão Eu vou chegar pertinho de você Eu vou te olhar nos olhos pra dizer Eu vou chegar pertinho de você Eu vou te entreguei meu coração Eu te entreguei meu coração Só com você é diferente Era brincadeira mas me rouba a chão Eu vou chegar pertinho de você